E a polícia militar continua à procura do criminoso que matou por disparos de arma de fogo um homem de 42 anos no bairro São Paulo. A vítima Américo Washington dos Santos, também conhecido como Miquinho, foi atingido por quase 10 disparos de arma de fogo na região do peito e um dos braços. Segundo uma testemunha, um homem negro, aparentando ter entre 18 e 25 anos, surgiu em um beco e ficou parado. Momentos depois, ela ouviu o barulho dos tiros. Américo chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas morreu na unidade.